Olá meus queridos, como vocês estão? Eu sou Radius, estamos aqui para mais um vídeo e recentemente o Miyazaki deu uma entrevista bem grande aí pra um portal chinês chamado Zihu, Zihu, sei lá como fala, né? E eu peguei essa entrevista aqui, dei uma traduzida pra vocês, né? Espero que esteja tudo certo aqui, mas ele comenta alguns pontos bem interessantes aí, que a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre essa DLC como um todo. Então antes de mais nada, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e clique aí na descrição pra você concorrer ao Play 5, né? E vamos nessa pro vídeo. Bem, eles falaram sobre por qual motivo a DLC existe de The Ring, né? A Sombra da Edith Tree e se ela já havia sido pensada. E o Miyazaki falou algo que ele já tinha comentado já, né? Que essa DLC de The Ring, ela foi desenvolvida com base no conto de George R. R. Martin, ou seja, a história, a base da história, pelo menos dela, e o mito já tava pronto. Então esses personagens, como o Mesmer, por exemplo, eles já existiam na DLC, né? E eles não conseguiram encaixar tudo na história principal de The Ring. Então, por esse motivo, eles decidiram expandir isso pra uma DLC. Então ela foi meio que pensada já a ser criada ali desde o início da concepção do game. Outra dúvida foi em relação à quantidade de DLCs, né? Porque assim, Dark Souls teve duas, né? O 2 teve 3 DLCs, por exemplo. E ele quis perguntar o porquê que The Ring só tem uma única DLC, né? Por que isso foi, né? Diferente dos outros Jogos Souls. Ele falou que The Ring enfatiza a exploração e aventura, né? Num mundo aberto. E pra ele conseguir trazer essa experiência, era inevitável você trazer um cenário grande, né? Então, ao invés de você criar, né? Mapas divididos por partes pra criar 3 DLCs, era mais interessante criar apenas uma única DLC. Se for vendido separadamente, o Miyazaki fala, a liberdade de exploração e o senso de aventura poderiam ser comprometidos. E é bem legal ver isso, né? Porque eles poderiam, de fato, pegar e dividir em 3 mapas menores e vender 3 DLCs e ganhar muito mais dinheiro, né? É muito legal ver como a FromSoftware, ela não se importa tanto também nesta massividade de apenas sugar o dinheiro dos fãs. Claro que lucros são importantes, né? Mas a FromSoftware sabe equilibrar e dosar muito bem isso, pelo menos até agora, né? Eles perguntaram sobre a dificuldade do game. Já que o Wilder Ring foi lançado há mais de 2 anos, né? Os jogadores já tem níveis, já estão fortes, já tem builds ali. Então, eles perguntaram quais seriam as forças dos inimigos e se elas serão ali equilibradas pra esses jogadores, né? E ele fala que a dificuldade da DLC, ela é equivalente à segunda metade do jogo principal. Isso porque, né? Pra você acessar a DLC, tem dois requisitos, que é derrotar o Radan e derrotar também o Mogwen. E que nesse ponto, né? Você já vai ter um entendimento razoável do jogo. Então, basicamente, é a segunda metade e é uma dificuldade relativamente alta por causa disso. Também eles introduziram um novo elemento de nível no DLC, isso aí a gente tinha falado antes também, né? Onde eles podem escolher meio que livremente o nível do desafio. Então, por exemplo, se um jogador já estiver no nível alto no jogo principal, ele pode optar por desativar o level dele, tipo, o crescimento dele. Não atualizando esse atributo novo, tá? Pra poder desafiar os inimigos. Mas se achar que tá muito difícil, pode aumentar esse novo atributo e força do personagem. Então, isso aí a gente já tinha comentado antes, né? É um novo atributo, tipo, uma mecânica Z nova, parecido com o Sekiro, que você aumenta a força geral do seu personagem, independente já da build que você tá. E falou também que vai ter inimigos opcionais bem desafiantes, como a Malene. Isso também já tinha sido falado já, né? E provavelmente o boss opcional desse jogo vai ter uma dificuldade em nível Malene. Ele também voltou a comentar sobre os oito tipos novos de arma, né? E como os jogadores podem ter uma gama de armas novas graças a isso. E você pode voltar a desafiar os chefes, né? Se você quiser utilizando essas armas, porque elas são pro jogo inteiro, não apenas pra DLC, é claro. Ele também comentou que a DLC vai escalar com o seu NG. Então, se você estiver no NG mais 5, a DLC vai estar no nível NG mais 5. Ele falou que sempre vai ter elementos ocultos ali. Então, coisas que você talvez não descobriu a primeira vez. Você vai descobrir de novo quando rejogar a DLC. Enfim, né? Isso aqui é padrão. Foi perguntado pra ele o tempo de duração da DLC. E foi engraçado a resposta dele, coitado. Porque realmente eu lembro disso. Ele falou sobre a duração. Ele não é a pessoa mais adequada pra falar disso. Porque quando o Othering tava pra sair, ele falou que o jogo duraria cerca de 30 horas. Eu lembro que a gente comentou sobre isso até. E ele dura muito mais do que isso, né? Então, muita gente falou que o Miyazaki tava mentindo e tal. E que na verdade era muito mais. Então, como desenvolvedor, né? Eles jogam muito. Eles acabam sabendo de tudo que acontece no jogo. Então, acaba que eles não tem uma referência muito boa em relação a isso, né? Mas em relação a ordem do jogo, os jogadores devem seguir as suas preferências. Não tem uma ordem rigorosa ali, né? De como você vai seguir os caminhos da DLC. Então, né? Ele falou que recomenda que os jogadores experimentem a DLC. Depois de pelo menos chegar na segunda metade da história principal do jogo. E depois voltar a concluir o jogo principal. Então, a DLC, ela meio que pode ser encaixada no meio do jogo. Se você ainda não zerou o Othering. Você pode chegar, fazer a DLC e depois voltar pro jogo principal. Porque se você concluir o jogo principal primeiro. Você vai pra segunda playthrough, né? Pro NG+, e não vai poder conseguir conectar com a DLC. Mas aí, é só você tá ligeiro nisso, né? Você sabe que você não vai fazer isso. Então, fiquem espertos na questão do final do jogo. Mas você pode fazer isso se você quiser. Muitos vão deixar pra jogar, né? Depois de fazer todo o conteúdo do jogo. Sobre a história do game. Houve algumas perguntas também. E ele falou se vai ter mais enredo. Ou se terá novo conteúdo neste enredo pra discussão. E ele falou que algumas das incógnitas deixadas no jogo vão ser respondidas aqui. Mas que ele não garante que não trará mais mistérios. Porque o DLC, a DLC, ele vai trazer uma compreensão maior. Pra visão de mundo e da história do jogo. Mas, né? Que podem deixar algumas novas incógnitas. É aquele clássico da FromSoft. A DLC responde algumas perguntas e deixa outras zilhões pra gente ali. É padrão e é maravilhoso isso, né? E é perguntado também se a história principal vai ser, tipo, retrabalhada. Ou atualizada de alguma forma com a DLC. Isso não vai acontecer. Assim como todos os outros jogos da FromSoft. A história vai ser preenchida pelos próprios jogadores ainda. Então, a jogabilidade se é parte da história. Então, a DLC não vai ser utilizada pra ajustar a história principal. Claro, se tiver algum bug ou alguma coisa pra ser corrigida. Mas não vai ter mudanças na trama, na história principal de The Ring. E a DLC, ela vai ser um complemento ali, como é padrão. Na concepção de sombras da Edge Tree, pergunta aqui o entrevistador. Há muitas cortinas, né? Na imagem de fundo ali, tipo, escondendo a térvore. Qual é o significado desse véu, dessa cortina, né? No trailer, com o próprio gesto ali de Mikkel. E por que que essas cortinas aparecem? Ele fala que eles queriam que os jogadores sentissem que a terra das sombras, né? A terra da fronteira, eram mundos separados e selados. Então, a gente sabe que a Edge Tree, a DLC, vai se passar numa ilha selada do mundo, né? Porém, em relação a este véu tampar a Edge Tree e tal, ele tem um mistério a mais na história. Que ele não pode revelar isso agora, tá? Mas o que ele pode falar é que o design desta árvore escondida, né? Desta árvore sombria, que é a quebrada na imagem, né? Que ela tá, tipo, sendo emaranhada por uma outra árvore ali, né? É pra transmitir a sensação de que este mundo, né? É uma vontade que está sendo distorcida e tá se deteriorando. Então, esse é o significado daquelas árvores que a gente tem na primeira imagem aí da DLC da Edge Tree, né? Que é a primeira coisa que a gente viu ali, inclusive, né? Eles perguntaram se vão ter novos facções, novos grupos ali, além dos jogos principais, né? Como, por exemplo, a gente tem ali os semideuses, os dedos, né? Ainda tem alguma influência, essas criaturas, né? Na terra das sombras. Aí ele falou que isso depende como a gente define como grupos ou facções, né? Ele falou que certamente vão ver novos grupos e, com base nisso, algumas organizações do jogo principal serão mais bem desenvolvidas aqui. Então, a gente tem conexões aí com o jogo principal na história, né? Nesse quesito de desenvolver mais. Enquanto a NPCs, ele perguntou se esses NPCs vão aparecer no jogo principal também. NPCs novos da DLC que vão aparecer no jogo principal. Ele falou que muitos personagens independentes aparecerão. Mas, geralmente, NPCs diretos, eles não retornam ao jogo principal. A razão é que se eles forem projetados desta maneira, pode haver situações em que os jogadores matem NPCs no jogo principal e pedindo eles de aparecer na DLC. Então, alguns personagens indiretamente, tipo a Mikla, né? Ela vai continuar presente nessa história aqui principal. Mas a gente não vai ter um NPC, né? Que vai aparecer, que é da DLC e vai aparecer ali na história principal. Uma pergunta muito importante, pessoal, aqui. Foi perguntado, né? Que a gente viu muitos itens como o Lírio de Mikla e o Lírio de Santrina. Ele falou que se Mikla, como nós conhecemos, né? Terá algum papel como a forma de Santrina? Terá a aparição de Santrina, né? E qual é a relação entre Santrina e Mikla? E ele falou que a identidade de Mikla e Santrina gerou muita discussão desde o lançamento do jogo principal. Eles podem ser vistos como existências diferentes, mas ainda não podemos revelar a relação específica entre eles. Esperamos que os jogadores descubram por si mesmos. O que podemos dizer é que Santrina realmente aparecerá na DLC e a relação entre os dois será explorada ainda mais. Então tá literalmente confirmado, mas de novo aí pelo Miyazaki, né? Que Santrina e Mikla fazem parte desse plot e a gente vai ter mais revelações ou talvez até mais dúvidas em relação a esses personagens aí, né? Que são o foco principal dessa DLC, como a gente já sempre especulou. As escolhas do final do jogo principal terão diferentes impactos na DLC e a DLC tem finais múltiplos, foi perguntado. Ele falou que a DLC é uma existência independente. Então as escolhas do jogador no jogo não vai afetar a história da DLC. Quanto aos finais, na verdade não há um fim ou um ponto final. A DLC não terá tantos finais quanto o jogo principal. Mas durante o jogo, os jogadores ainda enfrentarão algumas escolhas. Vamos ver quais serão essas escolhas aí que a gente vai ter. Devem ser algumas quests, algumas coisas relacionadas à DLC. Pra entrar na DLC, a gente precisa derrotar o Radan e derrotar o Mogwin. É compreensível derrotar o Mogwin, já que a entrada da DLC está atrás dele. Mas qual é o fato do... Por que a gente precisa derrotar o Radan, né? Isso aí a gente falou logo ali na pergunta atrás, nesse mesmo vídeo aqui agora. E eu fiquei nessa dúvida realmente também, né? Ele falou que do ponto de vista da trama, os jogadores entenderão depois de experimentar a DLC. Então não darei spoiler aqui. Em termos de design de jogo em si, considerando que geralmente os jogadores derrotam o Radan antes de enfrentar o Mogwin. Fizemos esta restrição. Tá? Então eu não sei como é que vai ser. Mas eu acho que pra entrar na DLC, a gente realmente precisa ter derrotado o Radan. Talvez pelo quesito de história. Talvez pelo quesito do nível do jogador. Se você conseguiu derrotar o Radan, você meio que tá preparado. Então eles colocaram essa pequena restrição. Eu acredito que não terá como pular isso, né? E a entrada da DLC vai ser lá no Mogwin, né? Naquele casulo, enfim. Como a gente já sabe, né? E por último, algumas coisinhas extras aqui. Algumas perguntas extras aqui, né? Eles perguntaram se essa aqui vai ser a única DLC de The Ring. E se há alguma coisa a mais que eles querem revelar. Ele falou que esse é o primeiro e a última DLC. Na verdade ela é meio que a segunda, né? Por causa lá da Arena. Que também é meio que considerada uma DLC entre aspas. Ele falou que não tem plano de adicionar mais conteúdo pra The Ring. Então acabou aqui, pessoal. Isso aqui é legal pelo aquele controle lá que vazou que falava que tinha duas DLCs. E não. É uma só. Mas eles ainda não decidiram se a história completa de The Ring está concluída. O estilo de trabalho da FunSoft geralmente não trancará facilmente o futuro de uma IP. É melhor deixar algumas possibilidades e aberto. Mas em relação a Shadow of the Dead 3, ela é a única DLC. E faz sentido, né? O Miyazaki já falou até em outras entrevistas. Que o Elder Ring, por enquanto, ele é o jogo gigante deles. E que eles não vão repetir isso. Mas que não é impossível de ter uma sequência de Elder Ring, né? Mas que ele não dá 100% essa esperança. Porque ele já falou isso com Dark Souls, por exemplo. O Dark Souls não continuou. Então ele não gosta de dar muito essa esperança. Mas, né? Eu acho que não é o fim ainda devido ao sucesso de Elder Ring, né? E, já que falaram sobre as possibilidades futuras. Se houver um próximo Elder Ring, eles perguntaram. Que histórias você gostaria de contar? E o Miyazaki falou que é difícil responder essa pergunta na posição dele. Se eu responder agora, seria fácil estragar a surpresa. Além disso, a minha prática de desenvolvimento de jogos é pensar e criar ao mesmo tempo. Então, muitas variáveis nesse estágio. Eu não posso ainda dar muitas respostas. Porque são coisas que ele vai pensando durante o desenvolvimento. Outra pergunta foi. Desde o lançamento do Demon's Souls. Muitos jogos Souls não produzidos pela From Software surgiram no mercado. Gostaria de perguntar se o Senhor Miyazaki já experimentou outros jogos semelhantes de outros desenvolvedores. Como pioneiro desse gênero, como você vê a proliferação dos jogos Souls? Ele falou que nunca definiu o gênero Souls. Ele mesmo costuma jogar esse tipo de jogo, é claro. Como jogador. Ele fica muito feliz de ver tantos jogos desse tipo. E que há muitos conteúdos que merecem elogio. Como criador, também podemos aprender muito com isso. E essa é uma ótima oportunidade. Falou Miyazaki. Na verdade, quando eles desenvolveram o Demon's Souls pela primeira vez. Eles estavam apenas seguindo a tendência da época. Desenvolvendo algo que usuários esperavam. Exploração e pesquisas conjuntas com os desenvolvedores. Com o objetivo deles. Que é oferecer uma experiência melhor aos jogadores. Eles sempre falam isso. Eles sempre quisem fazer algo que era divertido. Eles achavam divertido. E funcionou e fez sucesso. É basicamente isso. E a última pergunta foi se eles puderem falar algo para os jogadores que estão ansiosos pela sombra da Tervor. O que eles falariam? E o Miyazaki, assim, falou que quando eles criam um jogo, né. Eles não pensam para qual cultura ele é feito e tal. Em vez disso, eles criam jogos que eles acham que é divertido. E que seus jogadores vão gostar dos seus jogos. Ele fica muito feliz que o jogo seja amado pelos jogadores chineses, né. Aqui como ele estava dando uma entrevista para um portal chinês. O foco foi esse da pergunta. E ele fala. Por favor, experimente a DLC. Desfrutem da alegria da batalha. E sintam a alegria da exploração. E essa aqui foi a entrevista do Miyazaki. Que tem algumas coisas aqui, como vocês podem ver, que já foi falado em outras entrevistas. E aqui a gente teve ele reforçando algumas coisas, né. Mais interessantes. Como os tipos de arma. Como a duração da DLC, mais ou menos. Como você precisa dos requisitos para entrar nela. E o fato da gente realmente ter aquela história de Santrina. E a ligação de Santrina nessa entrevista. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meus queridos. Um beijo, um abraço. Um beijo para a próxima. E tchau, tchau.